Olá, essa é uma levada de choro que vai estar no meu novo trabalho Pequenos Duos Brasileiros para Violão Essa é uma levada básica do choro, né? Polegar e duas puxadas com os dedos, né? Fazendo um movimento em plaquê Mas o choro tem a característica de você ter o trabalho dos baixos, né? Primeiro que tem uma melodia fazendo Tudo que eu toquei aqui foi Mi com sétima e Lá Mas aqui eu faço Mi Baixo em Ré, né? Mi com sétima, baixo em Ré Lá com baixo em Dó sustenido Lá Mi Mi com baixo em Sol sustenido Lá Mi com sétima, baixo em Si Baixo em Ré Lá com baixo em Mi Lá Mi Mi com Sol sustenido Lá Lá Amém Música Obrigado.